Eu não sei mais quanto tempo eu vou aguentar É isso! Experimenta esse chafariz da baleia Bate lá no miolo e gela até a alma É, esse frango É o meu castigo É o teu trabalho, né? Alô, deixa de conversinha, beija Vejão, vambora Você disse que tava apaixonado por ela Ele tá apaixonadão por ti Se amarrou na tua Fala com ela Fala com jeitinho Como assim? Aí, chega junto, se abre Então mostra aí o teu método Eu sou a Lani, tu é o Cadu Tenho certeza? Vai se apaixonar Então deixa, esquece E a Lani... O que que é? Olha É o santuário do Big Z Lembra? E é... Não, não lembro não Cadu, Cadu Como é que ele tá? Ele tá bem? O que que eu posso fazer? Ele tá bem Eu posso ajudar, ó Eu só não posso ver sangue Se eu vejo sangue, eu fico assim Eu fico meio todo Alguém ajuda o Frango? Cadu Tudo em cima, bro Sou o João Frango João Roberto Mas na intimidade, João É por aí Ah, saquei Cês tão cheio de fome Aham, aham, aham Vocês tão a fim de fazer uma boquinha, né? Uno instantito Lulita no palitito Lulita no palitito Tchau 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 Tchau